Oi gente, tudo bem? Eu já vim mostrar a caixinha da Glambox do mês de novembro que é essa caixinha bem lindinha, bem maravilhosa, bem pretinha dessa vez e ela tem desenhadinha várias mulheres com vários looks diferentes e bem modernos e ela vem tão, tão cheia que mal fecha, olha só a hora que eu abri a caixinha de papelão e vi isso, eu já fiquei, ai que bom, né? mas então, deixa eu mostrar certinho pra vocês os produtinhos que vieram o primeiro produtinho que eu vou mostrar é esse sabonete líquido da Dove ele é um sabonete corporal pra pele seca e deixa eu mostrar a embalagem dentro porque ela é muito bonita toda clarinha, assim, toda clean e ela tem esse abre e fecha aqui, super prático eu já testei esse sabonete e ele é muito bom ele não tem cheirinho nenhum, então ele é excelente pra quem tem alguma alergia, pra quem tem alguma dermatite mas ele dá uma maciez na pele impressionante ele dá uma sensação de muita limpeza ao mesmo tempo não tem cheiro e ele deixa super hidratada eu adorei esse sabonete, acho que valeu a pena aí, outro produtinho que veio foi esse óleo corporal da Eudora ele vem nessa embalagem de 250 ml se chama Fabulous Chifo ele é também uma embalagem muito bonita olha só que bonitona e o cheirinho dele é muito bom tem um cheirinho assim, refrescante não é muito adocicado e não é muito cítrico é super, super cheiroso e ele é um óleo muito hidratante que diz assim óleo desodorante corporal vai aumentar todo o seu poder de sedução inspirado na leveza e toque suave do tecido chifon e deixa sua pele macia hidrata por 24 horas e realmente ele hidrata muito no banho assim, passa, né? na hora do banho passa o óleo e depois entra embaixo da água pra remover o excesso do óleo e ele deixa a pele super, super hidratada parecendo que a gente já usou hidratante gostei também a validade dele é 6 de 2016 eu gosto de falar validade porque algumas pessoas acham que a Glambox manda só produtinhos que já estão pra vencer o do Dove validade 10 de 2016 tá? então, sim o ano que vem não é tão longe mas dá tempo de usar outra coisinha que veio foi essa ampola capilar de 15 ml da Fitoervas esse produto pra mim realmente é novidade ele diz que tem uma profunda hidratação em 3 minutos e ele tem coco e algodão não tem sal e ele diz aqui atrás na caixinha que ele faz parte de uma cosmética integral o que que é isso, né? eu fui dar uma pesquisada porque é integral até o cosmético agora é integral então é quando ele tem ativos extraídos da terra são ativos naturais plantas ou algo assim produtos que vem da natureza então eu vou ver se é bom se eu vou testar ele diz que é pra cabelos secos e ressecados tem hidratação intensa validade 10 de 2017 essa validade é bem longa outra coisinha que veio foi esse lenço umedecido demaquilante ele vem com 16 unidades e ele contém camomila, vitamina E e panthenol então a camomila que é um calmantezinho pra pele o panthenol e a vitamina E são hidratantes e essa marca eu nunca usei aí eu testei um pra falar pra vocês um pouquinho melhor ele remove bem a maquiagem sem contar que ele dá uma sensação de hidratação muito boa muito boa mesmo deixa a pele assim super macia e a única coisa que quando eu usei eu tava com aquele rímel da The Colossal The Colossal da Maybelline, sabe? que ele tem... assim, ele é muito bom de remover ele sai melhor no banho com água quente e esse lencinho aqui ele saiu bem até não saiu totalmente mas pra aquele rímel que é um rímel bem chatinho eu achei que saiu super bem então pra maquiagem mais a prova d'água assim eu achei que ficou bem legal bem bom e a validade ele foi fabricado em 2015 em outubro a validade aqui não tô achando mas deve ser 24 meses após a data então vai dar pra usar bastante outro produtinho que veio foi esse esmalte da Revlon que inclusive é esse aqui que eu tô usando aqui na embalagem dá a impressão que ele é meio azulado ele tem os reflexos mais metalizados na unha ele fica bem lilás ele é bem bonito tem um toque assim meio de brilhinho dependendo da... quando a luz bate, sabe? e ele é bem bom ele tem um cheirinho meio suave, agradável mas... eu passei uma camadinha achei que ficou bom e fui passar a segunda agora eu vi que minha unha já tá descascando porque eu acho que ficou um pouquinho grosso eu acho que passando uma camadinha de esmalte é suficiente mas ele é bem bonito, ó e a embalagem é bem grandona a validade é fevereiro de 2016 tá quase aí tem também esse sabonete cremoso da Veleda a Veleda é uma linha alemã e tem produtos muito, muito bons ela é muito conhecida aqui no Brasil principalmente por causa dos produtos antroposóficos que é como se fosse homeopático, sabe? muito bom mesmo a maioria dos produtos cosméticos que eles têm são excelentes esse aqui é uma amostrinha ele tem cheirinho assim de... capim limão bem cheirinho de erva bem legal aí veio também esse condicionador truze miraco ele é uma amostrinha ele é para hidratação intensa e esse aqui eu também não conheço vou testar a linha dele é capilar ela é bem completa e ele promete aumentar a elasticidade e a resistência dos fios vamos ver aí veio também esses dois chás de colágeno que pode ser usado frio ou quente veio um sabor de romã e o outro sabor de maracujá colágeno aí super em alta, né? para melhorar o aspecto da pele flacidez e tal então eu vou experimentar aí veio também essa amostrinha desses produtos que são novos na Natura chama TES por coincidência há uns três meses atrás eu já tinha recebido essas amostrinhas na revista Boa Forma e eu adorei ele tem aqui a linha para pele mista e oleosa e esse azul mais escuro é para pele normal a seca daí tem o sabonete e o hidratante a minha pele é oleosa e é engraçado porque eu gostei do sabonete azul escuro e do creme azul claro que é o de peles oleosas e eu gostei do sabonete para peles secas o cheiro dele não é muito bom não é muito perfumado mas esse sabonete aqui ele dá uma sensação de limpeza muito, muito bom eu até comprei o produto mesmo e esse aqui ele tem fator de proteção 15 eu mostrei no vídeo de comprinhas procura aqui no meu canal eu mostrei o produtinho e falei um pouquinho mais dele então valeu a pena também isso aqui e aí veio esse desodorante colônia da L'Occitane é uma mostrinha veio então assim o perfuminho ele é é bom assim ele não fixa muito bem mas ele é uma colônia ele tem um cheirinho mais cítrico e ele é a linha olinda tem sabonete líquido loção desodorante corporal sabonete perfumado e creme de mãos eu ganhei a loção desodorante aí veio esse hidratante aqui para contorno dos olhos ele veio nessa mostrinha de 2ml e ele é um hidratante anti-fadiga anti-idade e anti-papos o que ele quer dizer é que ele reduz essas bolsinhas que ficam aqui embaixo dos olhos então diminui a sensação de cansaço o inchaço mesmo ele é a base de óleo de rosa mosqueta que é um óleo muito, muito bom ele é clareador e cicatrizante vou testar é da marca dessa Nuxe Paris aí vieram três amostras de 3M duas para cabelos crespos com química e uma para cabelo crespo original meu cabelo não é crespo não entendi muito bem ter vindo isso para mim mas eu vou usar para ver se é bom mesmo ou não ele vem shampoo condicionador e um creme para pentear que no meu caso não vai ser muito útil aí vamos ver se ele é bom aí os produtinhos são esses depois vieram também os panfletos né falando dos produtos e o mais legal que eu gostei dessa vez que veio esse cupom de desconto aqui da gama que é uma linha muito muito boa para chapinha para babyliss né vocês conhecem com certeza e daí tem um códigozinho de desconto de 15% achei bem útil e é isso gente os outros panfletinhos eles falam basicamente tudo isso que eu falei agora para vocês vocês já são assinantes da Glambox conta aqui para mim me fala se na caixinha de vocês veio coisinhas diferentes ou veio igual o que vocês estão achando essa foi a minha quarta caixinha minha quarta assinatura e eu estou gostando assim principalmente porque a gente acaba conhecendo produtinhos novos coisas que talvez eu não fosse comprar de livre e espontânea vontade então eu estou achando válido tá bom se inscreve aqui no meu canal para ficar por dentro de tudo que eu posso um beijão e até o próximo vídeo tchau